Cadê eles? Ah, tão vendo? Tá legal. Fica aqui pra trás, com a gentileza. Pretinho, marca aqui do meu lado, Pretinho. Quem é Fernando e quem é Hildon? Ah, você é Hildon e eu, Fernando, né? Começar pelo Pretinho. Pretinho, por que você é Pretinho? Agora, faz o seguinte. Manda um alô pra sua cadena, convoca a geral. Mas, antes de tudo, você vai me dizer se está satisfeito, a sua galera está satisfeita com o programa de televisão da ZZ, que está abalando com o Rio de Janeiro. É todo mundo vendo, todo mundo curtindo, com brincadeiras, brindes, atrações, roteiraço e muito mais. Satisfeito? Comentário do pessoal, como está? Satisfeito, mas esse programa aqui é uma rua, é o máximo esse programa. Já tivemos oportunidade em outro programa, mas igual o programa da ZZ não existe. A ZZ é uma na geral. Satisfeito por estar hoje conosco? Satisfeitíssimo. Feliz da vida. Algum elogio, de repente, alguma crítica a respeito do programa? O programa ficou na moral, de melhor qualidade, mesmo a Rede Montão. Vamos mandar um alô também pra Geraldo de Santa Amélia, que está invadindo o Geraldo Eliopes lá de Mula. Isso. Todo domingo, vamos ver quem ganha aquele festival lá, valeu? Iria mandar um alô também pros amigos do Asfalto Barro Vermelho, pro Vano de Santa Amélia, pra galera de São Bernardo, Geraldo de São Bernardo, que puxa também, pra Guaxa do Redentor, que são os amigos sanguebão, valeu? Pra Geraldo dos amigos, o meu camarada aí tá aqui do lado e o da Guaxa tá aqui do lado. Falou? Pra Geraldo da ZZ. Valeu, Clara, pela oportunidade. Bom, aguarda aqui do meu lado. Ô, Hildon, como é que tá o pessoal? Pelo e forte, todo mundo animado pra invadir os bailes? Pelo e ponto, já chegou o final de semana, né? É isso aí, é isso aí que a gente tá vendo aí, galera, ó. Nós somos Santa Amélia, hein? Agora, fala uma coisa pra mim. Vai mandar aquele alô, vai convocar o Geraldo. Como é que tá te ouvindo? Pra você, vai dar o Asfalto Barro Vermelho, Pro Vando, Soquito, Naldinho, Leandro, Leila, Daniele, Ana Paula, da Fabinha, pra Geraldo, hein? Pro Carlin também, pro Abinho, pode? É isso aí, já sou Santa Amélia, galera, aí é nóis mesmo, ó. Tá bom, Hildon? Pra Guaxa também, se da Guaxa valeu. Tá bom, Hildon? Geraldo. Ajotar já com o microfone. Não, já tá. Ô, Fernandão, satisfeito com o programa de televisão? Satisfeito por estar aqui conosco, participando de uma programação tão maravilhosa que é o ZZ Clube Show todos os sábados. Muito, né, Mati? E agradecer também a oportunidade de falar do agente. Mostrei. É mais pouco, um pouquinho mais pra trás. Falando? É. Muito, muito, gostei muito do programa, certo? O lugar, a resposta. E agradecer também a Clara. E mandar alô pras poucas minhas da Guaxa que veio. Pra Erika, pra Tamara, pra minha, da do Ideal. Pro irmão de São Bernardo, pro Shell. Pro Júlio de Santa Amélia, pros irmãos de Fus. Tipo, tem sido o Pilar, Marcão e o... O Lobão. O Marquinho e o Lobão. Falou também pro Jônio, só que o rapaz era da Guaxa no Redentor, mano. Tá certo. Olha só. Eu vou começar por ele. Agora eu quero ver... ...de cada galera. Eu quero que você dê um grito na galera da Guaxa no Redentor, tá bom? É a UEM. Abaixa a cabeça. Toma isso o terror. O demorou. Abaixa o Redentor. Abaixa a cabeça. Toma isso o terror. Demorou. Abaixa o Redentor. Abaixa a cabeça. O demorou. Abaixa o Redentor. Abaixa o Redentor. Abaixa o Redentor. O demorou. Abaixa o Redentor. Tá bom? Tá certo? Olha, agora eu quero ver o potencial de vocês. Santa América quer ser. Tá valendo. Olha o grito. Olha o grito. Olha o grito. Cerro da faixada. Ok. Caralho. Tá legal. Batana. É o potencial de cada galera que vem aqui no nosso programa. Agora eu quero que eu dê um brindezinho pra cara, Cíntia. Ah, toalha de praia, maluco. Você rola comigo. Abre ela, abre ela. Isso. Você rola comigo. Eu vou te envolver. Isso é isso? É. Os outros... Mete um por cima do outro, mano. É pra ficar maluco. É, bagulhar. É que o cacarecão também. Bom, abração pra vocês. Obrigado pela participação. Valeu, Maxi. Bom final de semana, tá bom? Valeu, Maxi. Eu só queria falar uma coisa. Isso, bem lembrado. Ó, isso aqui, com esforço. Aqui o que a Zezê deu pra gente. Lutamos no festival da Zezê e tá aí, ó. Santa Amélia é disposição, é de chegada no festival. E nós vamos levar aquele festival lá no Heliops. Valeu, Santa Amélia. Valeu, Geraldo da Zezê. Vocês são demais. Isso que eu esperava de você. Tá certo? Agora nós vamos dançar. Chega de brincadeira.